Já somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você, deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Sou fã da Anitta, sabe? Sou fã da Anitta porque ela expressa isso, sabe? Uma menina extraordinariamente talentosa que vem da quebrada, que vem da periferia e explode para o mundo admirar. Pouco me importa, aliás, importa porque ficou doendo o cotovelo, queria o voto dela para mim. Era porque eu ia perguntar, candidato. Mas assim, aí fica a turma atacando, ela tem direito de escolher quem ela quiser, deusa do jeito que ela é, está doida. E assim...